Começou Começou Olha lá Ali Comecei matando um Ah, nossa foder Ali Ai O que é que tem um cara Tem um cara Eu fiz uma réplica Eu matei o cara das fotos Traaays Nick Foge, foge, foge Eu mato ele Ah, não, não é você É uma menina chamada Ju O que é que não morreu Não, não, não O que é que é que é o que é que eu acho Que é só Que é que é que eu não vou Ele vai continuar É Que é que eu vou Outro Ou Ah, tô no cu. O cara é hack. Ah. Eu também vou jogar um pouquinho de Kai Block. Ah, meu Deus. Tio, o TRT é easy. Ah, meu Deus. Ah, ainda não é o PVP, barro V1, vamos ver. Ah, meu Deus. Me faz mal, tá ouvindo? Ah, Sky Block, Home. Home. Ai, quase. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Ó America. Ok. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Uh, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu vou passar. Ai cara, eu deixo pra crescer, essa porcaria não cresce nunca